seja muito bem vindo a mais uma aula do nosso canal aí desenho cursos online arquitetura engenharia e desenho eu vou te passar um vídeo rápido agora sobre configuração da rede da renderização em série sem erros para quem usa o plugin v-ray camera tools a gente vai usar de modelo aqui essa essa casa que eu fiz e pra quem trabalha com grama em proxy sabe o quanto que é pesado sabe o quanto que demora para renderizar para modelar enfim então é às vezes não compensa você deixar seu computador o notebook o dia inteiro renderizando você pode programar para ir dormir deixar renderizando e dependendo do seu computador notebook amanhecer com tudo renderizado bonitinho salvo lá na onde você escolheu então eu vou vir aqui no sketch up a estão todas as cenas configuradas cena 4 e cena 5 a cena 3 é uma cena que eu salvo mais leve com as vegetações ocultadas né para eu poder ter mais a mobilidade que precisava pra trabalhar é uma cena leve ok então como é que você faria para configurar sua renderização em série aqui no vermelho do sketch up no caminho normal você vem nas opções global switch você habilitaria que o bat render que é esse br aqui para renderizar em série renderizar todas as cenas sequencialmente você viria aqui em output você escolheria o caminho que o render output save output ficaria aqui vai clicar nos três pontinhos vai escolher uma pastinha para salvar e essas renderizações sempre salvar em png tá para ficar com o fundo transparente já expliquei isso outros vídeos e clique em salvar pronto já está programado para salvar aqui ok você pode escolher que salvar o canal alfa separadamente eu deixo aqui desmarcado outra coisa também aqui no vfb channels tudo o que você deixar marcado ele vai ser renderizado e vai ser salvo automaticamente de cada cena tá então vamos supor que se eu fosse trabalhar com o canal zdf aqui ele seria salvo junto com o rgb e o alfa automaticamente ok então seria esse o caminho normal e você viria aqui apertar em br perfeito bom o que acontece para quem usa esse plugin chamado camera tools ver a tools né depende do nome que você quer chamar que é um plugin que ele enquadra a câmera tudo que está dentro dessa tarja mais escura não vai ser renderizado ou seja a câmera não vai pegar a câmera vai pegar apenas o que está dentro da tarja que é a parte mais clara se você está usando esse plugin em cada cena se você apertar no bat render na hora de apertar no bat render a primeira cena vai ser renderizada legal vai sair enquadrada certinho porém em várias cenas de minhas e de alunos meus as próximas cenas elas não ficaram enquadradas elas estão enquadrada aqui dentro do sketch chat porém por causa desse plugin ou a renderização em sequência ela acaba desenquadrando nas próximas cenas ou seja renderiza a cena mas quando você acorda vamos por deixa eu renderizando durante a noite acordou foi lá ver as cenas estão todas fora de ângulo a câmera toda fora de lugar então como é que eu resolvi esse problema deixei todas as cenas configurados normal aqui nas opções salvei no output beleza estou usando câmera tools é enquadrei todas as câmeras mas qual foi o macete que demorou tempos e tempos para descobrir aqui em global suíte eu deixei que bate render desabilitado certo deixa desligado bate render e aperta aqui em br vai ser renderizado a cena 4 beleza cena 5 beleza você na 10 11 12 as cenas que tiver programado para renderizar com ângulo enquadrado aqui com ver retos tá tudo que tiver configuradinho aí você apertou bate render com o bate render aqui dentro desligado vai sair perfeito vai sair certinho vai salvar certinho um exemplo é que essa essas cenas né eu editei um pouquinho no photoshop e eu configurei apertei para renderizar assim fui dormir hora que eu acordei tava lá renderizado certinho vou ver se eu acho que pra você ver foi assim que saiu do vermelho canal alfa canal rgb normal canal alfa material aí de que eu gosto de trabalhar também foi dessa forma que saiu do 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 meu vermelho certo então fui dormir pertei bate render com bate render dentro do output desligado amanheceu perfeito então espero que possa ter te ajudar nesse vídeo possa ter e possa realmente aí de te poupar horas de trabalho né às vezes deixar o computador de dia trabalhando é peço uma coisa pra você compartilhe esse vídeo com seus amigos compartilha no facebook ajuda a gente na divulgação do canal e também se inscreva no nosso canal caso você não está inscrito que em breve é nós teremos novos vídeos tá ok te vejo então nas próximas aulas um abraço e até mais e aí 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 e aí